Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e hoje eu venho apresentar pra vocês aqui o gravador H1N da Zoom. Esse é um gravador bem conhecido aí no meio da galera, que almeja fazer algum tipo de gravação, seja ela amadora, pessoal, profissional, semiprofissional. Você muito provavelmente não veio aqui nesse vídeo pra conhecer o H1N, porque provavelmente você já conhece. Se você não conhece, ele é um gravador de áudio muito bom, mas muito provavelmente você já conhece, você veio aqui pelo título do vídeo, né? E é exatamente isso que eu convido vocês. E aí, quer pagar o dobro? Porque é exatamente isso que ele custa aqui no Brasil, o dobro do preço. Será que vale? Olha, é um excelente gravador, vocês estão vendo aí meu áudio através dele, né? Ele é muito bom. Eu não vou nem fazer aquelas jogadas de áudio, falar agora você tá ouvindo da câmera, agora você tá ouvindo do gravador, agora esse é o microfone ABCD. Galera, isso aí tem muito. Eu mesmo procurei e achei muito quando eu fui procurar o meu gravador, né? A questão é a discrepância absurda de preço. Talvez você seja um daqueles que fale, bom, ok, mas e aí, eu vou comprar da onde? Da China? Tá maluco? É falsificado? Não vale a pena? Ou não chega? Ou vou perder meu dinheiro? Talvez você seja assim como eu, né? Tá no início, no início do canal, tá apertado, não tem grana pra perder, né? Eu entendo isso. Mas vá lá, você acha que vale pagar o dobro do preço? Bom, eu digo pra vocês que pra mim não vale, né? Eu comprei esse aqui na China, tá? Eu importei ele exatamente pela metade do preço. Ele veio com o Dead Cat, tá? Dead Cat é... vocês devem saber, né? Pra botar aqui nele e ele não sofrer tanto com o vento, com gravações externas. A espuminha, pra quando você estiver gravando usando o microfone dele, reduzir o barulho da sua respiração, tá? Veio uma bolsinha, né? Que eu acho que esse é padrão dele. E veio o cartão de memória. Tudo isso eu paguei em torno de 650 com o frete, tá? Cartão de memória de 16GB, a Dead Cat, a espuminha e o Zoom H1N. Enquanto aqui no Brasil, no Mercado Livre, que eu acredito que seja o lugar que você vai achar ele mais barato, ele tá ao dobro do preço, né? É óbvio que pra você poder fazer uma boa captação de som, não basta só ter o gravador, né? Até porque ficar assim com ele o tempo todo, eu tô com ele na mão porque eu tô demonstrando ele. Mas senão ele estaria no meu bolso. Então você vai precisar de um bom microfone. Não adianta nada ter um bom gravador e um microfone ruim, né? E, bom, assim como a maioria de vocês, eu me deparei com o Sony SM-CS3, né? E tava pensando em comprar ele. Então nessa brincadeira aí eu ia comprar o Zoom H1N no Mercado Livre. E o Sony, e o microfone da Sony de Lapela. Ia dar uma brincadeira aí de uns R$1.500, no mínimo. Falei, bom, eu não tenho essa grana pra gastar e se eu gastar essa grana eu não vou conseguir comprar a câmera, né? Porque vocês estão me vendo através de uma câmera nova. Esse é o meu segundo vídeo que eu gravo com ela. SL3, eu não vou falar muito sobre ela agora porque eu ainda tô entendendo a câmera pra depois falar sobre. Então, assim, eu não tava afim de investir essa grana só num gravador e um microfone. E detalhe, nesse kit que eu tô falando pra vocês ainda vem o microfone da Boia, que eu não tô usando ele aqui, mas é um microfone muito bom. Mas como eu disse, eu não quero falar de microfones agora. No próximo vídeo eu vou falar de microfones. Eu quero falar sobre a vantagem de importar o H1N, a vantagem de importar o Zoom H1N do AliExpress, que é absurda, né? Por mais que você tenha medo, por mais que você tenha receio, assim, eu acho que vale a pena você vencer esse medo pra poder pagar metade do preço. A metade do preço, com R$650,00, vai vir... Eu mencionei todos aqueles itens e ainda vem o microfone da Boia, o H1N, com 6 metros de fio. Meio desnecessário pro gravador, mas enfim. Um microfone também de excelente qualidade. Eu, no momento agora, eu tô usando o microfone da Fifine, que eu também vou deixar o link aí na descrição, que é um microfone que eu achei excelente, maravilhoso, tá? Mas o da Boia também é muito bom, depois vai ser um review de microfones aí, deixei ele guardadinho. Porque o da Boia eu vou usar quando eu quiser plugar ele direto na câmera, que ele tem um fio bacana, beça. Esse da Fifine veio com essa bolsinha aqui, que é maravilhosa. Eu boto tudo aqui, o gravador, todos os microfones estão aqui. Assim, é muito top, tá? E eu não vou ficar enrolando muito, não. Vamos lá pra tela do computador e eu vou mostrar pra vocês o absurdo de diferença que é. Aí fica a critério de vocês. Então, galera, aqui eu já abri logo na tela do Mercado Livre pra dar logo um back em vocês aí o precinho dele. Óbvio, a nota bem alta, tá? A nota bem alta, porque é um excelente gravador. Lançado em 2018, o H1N. Tá? E tem todas essas funções aí. A grande importância dele pra quem grava vídeo tá justamente aqui, né? O fato dele conseguir gravar 48 kHz, que possibilita um sincronismo perfeito aí com o vídeo, né? Como dá pra ver aqui, ó. Ele tá esse preço mesmo, em torno de R$1.200, R$1.150, mais o frete, né? E aqui temos o microfone da Sony, que é o mais indicado aí, que é o melhorzinho, que é o que vai te dar uma qualidade de áudio boa. Então, são R$260, com R$1.200, vai? R$260, com R$1.200. Então, dá R$1.460. Logo de cara aqui, a gente já vê a discrepância enorme, né? Que você, selecionando aqui o kit completo, que é o que eu peguei, cartão de memória da Kingston, Dead Cat, a espuminha e o microfone da Boia BYM1, mais o Zoom H1N, né? Nós conseguimos o preço de R$627, mais R$24,35 de frete. Em torno de R$650, aí você vai ter que desembolsar, né? Então, são R$650 contra R$1.460, certo? Então, aí dá mais do que o dobro entre o microfone e o gravador. Para provar, está aqui a minha compra. Está como aguardando a entrega, mas já foi entregue, tá? O valor que eu paguei nele. Aqui tem outros itens que eu importei. Se eu rolar a página, tem um monte de item que eu importo de lá com a Aliexpress. Aqui tem a compra do Fifine, o microfone Fifine, que é esse que eu vos falo. Com o frete, deu R$145, como dá para ver aqui, tá? Vamos ver se ele ainda está a esse preço. É isso aí mesmo. É esse kitzinho aqui completo que veio, ó. Olha o kit que veio. É isso tudo que eu recebi, ó. O microfone headset, a bolsinha, o manual, tá? O microfone, o microfone, um extensor, tá? Ele veio um extensor, as almofadinhas, esse clips que é de metal, esse divisor aqui que é para você ligar dois microfones, tá? Um splitter e um adaptador, porque o conector do Fifine, ele vem para ser conectado direto no celular, tá? Ele vai direto no celular. Se você quiser ligar no gravador, você precisa desse adaptador, que para mim foi excelente, justamente por causa dessa curvinha aqui. Ele faz a curvinha e entra no gravador e fica perfeito. Está aqui, ó, a caixa do H1N, tá? A caixa que ele veio, parte de trás, aqui os códigos de barra, está aqui o adaptadorzinho que eu falei, ó, que faz essa curvinha, que é bom, porque senão o pino estaria aqui reto, isso seria ruim. Então com essa curvinha é muito bom para colocar ali no bolso, foi até melhor precisar desse adaptador, tá? E é isso, fica a critério de vocês aí julgar e decidir quanto que vocês querem pagar por um microfone. Eu acho que esse preço aqui de R$650,00, justíssimo, pela qualidade que é, pelo tipo de equipamento que você está levando, é maravilhoso, tá? Mas se você quer pagar quase R$1.500,00 por um equipamento que você consegue por menos da metade do preço, aí é com vocês, a minha parte eu fiz, eu ajudei e eu comuniquei, valeu? Link do microfone e do Zoom H1N na descrição, tá? Link confiável, tá? Porque não é também de qualquer lugar que você vai conseguir comprar, não é de qualquer vendedor, tá? O AliExpress é como o Mercado Livre. Se você tem um vendedor bom, ele vai ser bom toda a vida porque ele ganha vendendo. Mas se você pega um vendedor picareta, você corre risco de se penar um pouquinho aí, tá? Não vou dizer que vai perder seu dinheiro porque o AliExpress ele geralmente é muito justo, então assim, se você está agindo corretamente você vai ter o seu dinheiro ou o seu produto, tá? Mas o ideal é comprar em vendedores confiáveis, principalmente algum vendedor que alguém já teve experiência, que é o caso aí que eu estou indicando. Link na descrição do Zoom H1N e o Fifine, microfone de lapela maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, tem o WhatsApp do canal aí na descrição, tá? Dúvidas sobre importação, como importar, como é que é o processo e tal. Levou cerca de 35 dias, tá? Para chegar o microfone e o gravador, isso não é uma regra, tá? Tem produto que eu já levei papo de 60 dias esperando, mas é culpa dos nossos Correios, tá? Não é problema lá da China, é culpa dos Correios. Então é isso, link na descrição, qualquer dúvida é só entrar em contato, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha aí porque eu acho que esse vídeo vale um bom compartilhamento aí para os seus amigos, pessoal que está querendo comprar um gravador e não sabe como. Obrigado aí por ter assistido até aqui, até a próxima, valeu e fui!